Estamos começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Deixa eu te lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet acessando o nosso site www.boasnovas.tv, também baixando o aplicativo para Android, para iOS, para tablet, para todos os tipos de tecnologia que você pode existir, você consegue acessar, baixar um aplicativo e assistir o Boas Novas ao vivo e também os programas passados do Antenados na Geral se você quer tirar algumas dúvidas e aprender alguma coisa. Hoje nós vamos debater sobre a influência do mundo na vida cristã e dentro da igreja. O que mais nos influencia? É mídia? É música? É a família? São os relacionamentos e amigos? A sociedade como um todo? A gente vai falar um pouco sobre essas influências e como a gente lidar com essas situações ou como deveríamos. A gente tem que fugir? André, a gente tem que se distanciar das coisas que não nos atraem ou nos levam a Deus. E se eu estou dentro de uma casa onde todo mundo não gosta de igreja e só eu que sou crente está falando para essa pessoa sair de casa? A gente não é alienígena, a gente está dentro desse mundo e a gente tem que saber conviver com várias situações. Mas claro, quais cuidados devemos ter para não sermos influenciados? Por exemplo, a igreja evangélica no Brasil tem crescido muito e cada vez mais ela tem recebido pessoas de outra fé. Porque muita gente se converte e nunca teve nenhum tipo de credo religioso. Mas hoje em dia muitas pessoas eram praticantes de outras religiões. E aí ele vem para dentro da igreja evangélica, vem com santinho, vem com... Como é que a gente começa a poder podar a pessoa também e mostrar, olha, isso aqui não é bíblico, isso aqui não vem de Deus, não é essa a nossa prática. Hoje nós temos dentro de igrejas evangélicas muitas práticas de sincretismo. E isso mexe um pouquinho, dilui um pouco a nossa fé. E é disso que a gente vai debater hoje aqui no Antenados na Geral. Com ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa-Brasil. Ele também é teólogo, psicanalista e conferencista internacional. Meu amigo pastor Amadeu Vieira. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Sempre um prazer, André. Câmara está aqui na Rede Boas Novas. Essa televisão que é uma das melhores do mundo em entretenimento cristão, né? Parabéns. Obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui no Antenados. Eu também recebo ela, que é a pastora da Igreja Ministério Apacentar, em Nova Iguaçu. A Aline Fernandes, pastora, bem-vindo ao Antenados. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder essa tarde estar aqui com os telespectadores, com você. Obrigada. Recebeu sua presença aqui também. Também recebo a pastora na Lagoinha, Niterói. Ela é líder também do Next. Kesi Acadimo. Kesi, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom recebê-la também aqui, querida. E recebo por último, ele que é pastor, presidente do Ministério Vindiamados Meus. Também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade Teológica Vintenberg. E presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, Jarvis Brito. Meu pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu que agradeço mais uma vez, bom revê-lo, André, e bom estar aqui mais uma vez pra tentarmos agregar algum valor, né, ao conhecimento cristão aí das pessoas que são, aderem ao Antenados na geral. Muito obrigado mais uma vez pela confiança. Obrigado, pastor Jarvis, pela sua presença. Ó, durante todo o programa, vamos colocar na sua tela os contatos pra você interagir com o Antenados na geral. É telefone, e-mail e o zap zap. Todo mundo hoje assiste televisão com o celular na mão. Então, crente, eu sei que você tá assistindo com o celular aí, tá no bolso, no máximo no bolso, mas às vezes tá na mão. DDD 21 980792961. Deixa eu repetir pra você digitar aí. DDD 21 980792961. É o WhatsApp da Rede Boas Novas. Você tem algum questionamento, alguma pergunta, sugestão de pauta, qualquer coisa, manda por escrito, pelo áudio. Ou melhor, se você quiser me mandar uma pergunta, faz um videozinho. Todo mundo gosta de tirar selfie? Faz um video selfie, mande pelo WhatsApp e a gente coloca no ar aqui no Antenados, como tem acontecido toda semana. Não esqueça de dizer o seu nome, a cidade, o estado de onde você está falando, pra gente colocar nos créditos e você ficar famoso aí, tá? Na televisão. Pastor, deixa eu começar. E perguntar mais pra vocês no dia a dia. O nosso tema é a influência do mundo na vida cristã e dentro da igreja. Claro que é muito notório que tudo nos influencia, um ambiente onde estamos nos influencia em todos os aspectos. Por exemplo, eu sou amazonense, até dando um testemunho meu, vim para o Rio de Janeiro, um índio no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que as pessoas gostam mais de praia, cuidam mais do corpo, pela questão natural da geografia do Rio de Janeiro. É uma cidade praiana, uma cidade litorânea. Então, às vezes, coisas... Quando eu ia pra igreja, eu sentia a diferença, talvez, no norte, até pelo tipo de doutrina nas igrejas. Então, aqui as pessoas têm roupas mais curtas, expõem mais o seu corpo, têm algumas diferenças geográficas também de bairros. Então, tem coisas tanto espirituais como normais no dia a dia que influenciam a gente pela vivência que a gente tem. Amigos, família, escola, igreja deve influenciar muito as pessoas e relacionamentos. Então, a minha pergunta é pra vocês, como é que uma pessoa que vive em um ambiente não propício a ter uma vida cristã saudável, por exemplo, um rapaz que aceitou Jesus, uma moça que aceitou Jesus e está numa família que ninguém gosta de igreja, uma família devassa, uma família que as pessoas até vão contra, desestimulam ela de servir ao Senhor. Que tipo de conselho vocês dariam a uma pessoa? Porque, às vezes, a gente fala isso, vamos nos afastar de tudo que nos afasta de Deus. E se a pessoa está dentro de um seio familiar, onde foge de casa, como uma pessoa que convive com uma família complicada e ela é influenciada, a família talvez seja o que mais nos influencia nos dias de hoje, ou deveria ser, pelo menos, como essa pessoa tem que lidar com a fé? Pastor Javes, se você encontrasse uma situação dessa de um jovem que procura e fala, pastor, meu pai me proíba, não quer que eu venha para a igreja e faz um monte de coisa, que conselho você dá para alguém desse tipo? Olha, na verdade, nós encontramos muitas, muitas dessas situações. Toda igreja que acaba tendo um trabalho forte com jovens, é muito normal que você acabe alcançando alguns jovens que, às vezes, dentro do lar deles não tem uma cultura cristã. E aí eles começam a ir na conta da cultura. Começam esses conflitos. E Jesus foi bem claro quando ele falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Do mal. E acho que... Do mal, exatamente. Agora, acho que o maior conselho é que ele mostre a diferença, que ele agregue valor à aquela família, amando-os de uma maneira diferente, sendo o melhor filho, sendo melhor, cumprindo melhor seus deveres, tendo testemunho cristão. Então, assim, esse é o grande, inclusive, quando eu me aproximo da família, quando eu vejo uma dificuldade, que a família cria obstáculos para que esse jovem esteja na igreja, eu sou o primeiro a me aproximar. E pergunto, seu filho melhorou ou piorou depois de ele estar na igreja? O que a igreja está contribuindo para ele piorar? Se nós estamos piorando a vida dele, aí realmente proíba. Igual outro dia eu falei com uma mãe, olha, a senhora não deveria proibir a sua filha de vir para a igreja, porque eu tenho muitas mães aqui dentro da igreja que pedem para que nós oremos pelos filhos que estão nas drogas, estão na prostituição, eles não sabem a que horas que chegam. E, no entanto, a senhora deve ser uma pessoa que deve ser considerada a mais feliz do mundo por ter uma filha que tem valores, tem princípios, agora está sendo seletiva e aguardando em Deus para saber com quem vai namorar. Tudo isso, eu creio, André, que eu acho que é fazer a diferença, é ser luz onde está e realmente mostrar a diferença através do testemunho, através da obediência. Você fez um programa também sobre autoridade, talvez aquele jovem teve uma outra visão em relação à autoridade quando o pai observar que ele é melhor aluno, que ele é melhor filho, que ele agora cumpre deveres, que ele tem horário para sair e horário para chegar, que ele passou a tomar uma iniciativa de perdoar os pais nas áreas que precisam ser perdoadas. Eu creio que é questão de tempo para haver mudanças naquele lar. A sua proposta, então, é, se você está em um local que, claro, você não consegue se desassociar ou sair dele, porque é um ser familiar, não tem como, e você é muito influenciado para o mal, seja o maior influenciador. Exatamente. Essa é a proposta, olha, já que as pessoas sejam o maior influenciador dessa casa... Até porque eu não acredito que as trevas venham a ganhar da luz, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, se nós convivemos com pessoas que não são convertidas, se nós não mudamos de um segmento religioso, mas verdadeiramente nascemos de novo, é impossível, é questão de tempo, eu diria que é impossível aquela pessoa que nasceu de novo não influenciar de forma positiva aqueles que convivem diariamente com eles. Agora, quer dizer, algumas pessoas vão levantar e falam assim, pastor, eu estou namorando uma menina linda e tudo, estudiosa, boa família e tudo, mas não é crente. Para alguns pastores, para algumas lideranças, eles entendem, olha, julgo desigual, foge, não sei o quê, não, pastor, aí vem aquele, é o famoso papo, não, vou trazê-la para a igreja. E aí ela vai aceitar Jesus e tudo, e é uma briga de fato de influência. Ou então, às vezes, até em caso de amigos, os pais chegam e falam muito isso, olha, está andando com gente que não presta, foge, sai daí, não, eu vou influenciar os meus amigos. Se você entende que existem estruturas da sociedade, como namoro, como roda de amigos, que a pessoa é crente, mas ninguém é, e são maus influenciadores, que elas devem se exercitar e se esforçar para influenciar essas pessoas ou não? Deixa eu logo fugir disso aqui e andar com, procurar uma menina crente, ou andar com os amigos da igreja. Como é que você entende? Claro que na família não tem como tirar da família, mas num relacionamento, ou de amigos, às vezes você tem como tirar essa pessoa, ou pelo menos falar, olha, não anda com eles não. Seria esse mais ou menos o seu conselho, ou você fala, olha, se torna um influenciador ali também? Então, como a própria Bíblia diz e o pastor colocou muito bem, que nós nascemos de novo, como nova criatura, nós devemos sim influenciar no mundo. Porque se a gente não for luz, quem vai ser? Quem vai se levantar como referência? Então, o meu relacionamento com o meu esposo, que hoje é pastor André também, então é prova disso. Eu influenciei de uma forma positiva. Quando eu conheci André, ele não conhecia Jesus. E através do amor... Ele tinha barba? Aquela barba dele? Não tinha barba. Então, está melhor mesmo, você influenciou bem ele. Ele melhorou. Então, a forma como eu demonstrava a minha fé, o amor a Jesus, e conforme eu fui ajudando ele e mostrando quem era Jesus e não colocando ele à parte, nem condenando as práticas dele, o que é fácil é a gente segregar, colocar de lado, você é uma pessoa difícil, você não vai se converter, então eu sou santo, não posso me contaminar com você. Mas não, a gente foi escolhido para ser sal e luz, então a gente tem que influenciar. Jesus faz isso muito bem, para mim era melhor, conseguir andar com o pecador e era o maior influenciador. Agora, todo mundo tem chamado para isso, todo mundo consegue ser isso, vou namorar aqui, vou andar com meus amigos que não são, eu vou influenciar. Até que ponto a gente tem que ter o autoconhecimento também, falar, eu sou facilmente influenciável. Então, eu acredito que a honestidade pessoal, ela está acima de qualquer coisa, né? Existem pessoas que foram chamadas e são maduras para isso. Para andar com outras, estar em algumas situações, participar de algumas conversas e ali influenciar de forma positiva, mostrar a presença de Jesus, ser luz, ser sal. Mas existem aquelas pessoas também que não vão conseguir. Então, nesse momento, eu preciso me autoavaliar e entender que talvez naquele momento eu não esteja preparada para ser essa influência. quando eu digo não ser influência de luz, mas ser influência comportamental, frequentar alguns lugares, conversar algumas coisas. Eu tenho um exemplo muito pessoal na minha vida. Quando eu fazia faculdade, eu me relacionava com todas as minhas amigas, inclusive várias se converteram através da minha vida, mas eu não participava de tudo que elas participavam. porque eu entendia naquele momento que eu não ia conseguir ser luz totalmente em alguns lugares tomados pelas trevas no sentido natural, não no espiritual, porque no espiritual eu tenho autoridade para isso. Mas, naturalmente, eu não participava dos churrascos da faculdade. Porque tem esse, né? Vou ser luz lá na chopada. Eu não participava. Vou lá na boa ser luz. Exatamente, porque eu sabia que talvez eu não tivesse maturidade para estar ali e não beber num dia vulnerável. Eu estava sendo honesta comigo, comigo principalmente. Então, eu acho que existe uma linha muito fina para você discernir. Por isso que eu disse no início, eu acho que a questão de eu me autoavaliar e entender até que ponto eu posso ir, até onde eu posso chegar, é fundamental. Agora, é difícil fazer esse autoexame, não é, da pessoa. Porque, geralmente, quem faz são amigos. Às vezes, eu falo para as pessoas, se você quer ter uma boa caminhada cristã, e eu sou totalmente contra aquela questão de alienação. Não saia do seu ambiente de trabalho, os seus antigos amigos, agora você precisa ter novos amigos. Eu discordo totalmente disso, pessoalmente. Agora, eu acho o seguinte, encontre bons amigos na igreja, encontre boas companhias para poder até te ajudar num autoexame. Porque a gente, quando está vivendo essa situação, a gente não vê que a gente está sendo mais influenciado do que está influenciando. E, às vezes, alguns amigos, pastor, pessoas que a gente se apresentam, falam, pô, cara, tu mudou. Poxa, tu está falando não sei o quê. Pô, tu está aqui, tu assustou, topou o teu pé, tu falou um palavrão. Porque isso, quando é normal da pessoa, ela convive muito com isso, isso se torna normal. É difícil, talvez, não é para se afastar de pessoas que talvez não te levam a Cristo, mas ter amigos que te levem para poder balancear e tentar ajudar, influenciar. Não seria essa, talvez, a sugestão? Sim, o indivíduo tem que fazer o equilíbrio, ele tem que ter a humildade, o equilíbrio, de ouvir os conselhos e aplicar os conselhos em si. Geralmente, a gente não tem um poder grande de alta avaliação. Quem está aí em volta da gente, às vezes, tem essa ótica, essa lente diferente. Mas o que é maravilhoso é essa proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é você ser uma testemunha de Cristo lá fora. Você vê Marcos capítulo 5, Jesus liberta o gadareno, ele quer seguir a Jesus, e Jesus diz, vai e volta para os teus, para que eles vejam como o Senhor teve misericórdia de ti. Então, nós somos o outdoor de Deus, a propaganda de Deus. Carta viva dele. É a carta viva. É a garça que é branquinha, limpinha, que está no meio da lama e não se suja. Agora, eu gostei das suas palavras, ela tem grande relevância. O indivíduo tem que fazer esse equilíbrio, aquilo que é bom para ele, aquilo que não é bom para ele, aquilo que vai deixar ele exposto a uma queda. Então, ele tem que ter esse equilíbrio. Um grande pregador chamado T.L. Osborne, que é um grande evangelista, ele disse o seguinte, a igreja perde muito por não ganhar almas aonde os pecadores estão. A gente se enclausula dentro de um mundo, dentro de uma religiosidade, e quem perde isso é o reino. E não é estando lá fora que vai me contaminar. Eu tenho que ser cristão. Na frente, por trás, em qualquer lugar. Vamos para o intervalo. Certa vez eu ouvi um amigo meu falar, André, a pior influência que às vezes alguns que a gente pode ter é a cultura da igreja. De ficar aqui dentro. Todo domingo aqui, agora, Deus, aleluia, pecador. Essa cultura é pior do que a cultura de fora. Porque a gente fica aqui e ainda fica mandando todo mundo para o inferno, ao invés de convidar todos para ir para o céu. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou tocar sobre algo sensível. Alguns podem dizer que é irrelevante, mas muitas pessoas mandaram perguntas sobre... André, eu gosto de ouvir música... A gente fala muito mundana, eu não gosto de fazer essa separação. Ou até secular. Mas eu gosto de ouvir o MPB e tudo. Até que ponto isso pode me esfriar espiritualmente e pode me influenciar? Será que seres malignos vão entrar pelos áudios e o som e as vibrações da harmonia e me esfriar espiritualmente? Vamos falar um pouco sobre isso. A influência, talvez não a música, mas quem canta e o exemplo... Vamos falar um pouco sobre essas pessoas também. É um grande... Não, a gente vai ter que fazer em um bloco só, gente. Prepara, tá? Vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados. Volta já, já. Segundo bloco do Antenados, estamos falando sobre influência sobre a nossa vida cristã e a nossa cultura da igreja. Uma pessoa mandou a seguinte pergunta. Música secular ou mundana pode influenciar, mesmo sem sabermos que ela está nos influenciando? Eu tenho o hábito de ouvir MPV. A pessoa escreve aqui, de alguma maneira isso pode esfriar a minha fé e talvez me desviar do caminho do Senhor. Tem pessoas que levam isso aqui muito a sério. Fala, tem poderes da música e tal. Eu quero ouvir vocês. Isso aqui é bastante polêmico. Eu não sei se eu dou tanto poder assim para a música, não, mas... Eu queria polenizar, não, mas só um fato que eu vivi no encontro de casais. Tinha uma moça que disse que quando ela saía com a esposa e tal, e botava uma música romântica para eles estarem juntos, jantando a sós e depois etc e tal. Ele queria colocar o Hino da Harpa, ele queria colocar a Cassiane, queria colocar a Shirley Cavalhari. Vira a Carla, vou falar para essa pessoa falar com a minha esposa. Ela era contra esse negócio. E ela gostava de músicas internacionais, mas ele era extremamente... É complicado esse negócio aí, é um assunto bem complicado. E vocês acham, até em momentos e tudo, vocês acham... Pastor Javes, você gosta de debater... Você acha que a música pode, de alguma maneira, influenciar espiritualmente a pessoa? Influencia ela espiritualmente e tira o foco, esfria a sua fé? Tem todo esse poder? Olha, André, a pastora até falou. Eu acho que a autoanálise é muito relevante. Pode variar de pessoa em pessoa, então. Quando a Bíblia fala que cada um dará contas de si mesmo a Deus, e que devemos primeiro nos julgar para não sermos condenados com o mundo. Então, assim, examine-se o homem a si mesmo. Examine-ifem-se, pronome reflexivo, reflexo, espelho, eu me olho, eu me analiso. Eu creio que eu tenho que saber até onde aquilo me influencia. Porque tem pessoas que são super vulneráveis. Eu, particularmente, não é nem por questão de vulnerabilidade. Eu tomei uma decisão na minha vida, particularmente, não me arrependo disso. Até porque, dependendo do que eu faça, o primeiro é que eu não quero viver uma vida dupla. Eu não quero fazer uma coisa na igreja e ver uma outra realidade fora dela. Eu falo muito com a igreja, eu não prego o que eu prego, porque eu tenho um PR na frente do nome. Porque o pastor, às vezes, perde até a identidade. As pessoas encontram a gente. Nossa seta também fica no Nova Iguaçu. O pastor Margari agora é um grande amigo, que nós temos admiração. Às vezes, as pessoas encontram com a gente na rua e falam assim, ô pastor, se bobear, se me chamar por Javes, eu esqueço de olhar. Porque nos chamam por um título, né? E o que acontece? E, às vezes, eu falo, olha, muitas vezes eu falo, eu não prego o que eu prego, porque eu tenho um título na frente do nome. Eu prego o que eu prego, porque eu nasci de novo. Independente, se me tirarem da igreja, se tirarem o título, se me tirarem, eu vou continuar pregando, porque é o que eu acredito. Agora, o que acontece? Eu tomei uma decisão, anos atrás, e comecei a eliminar da minha vida músicas seculares. Eu, hoje, vejo boas músicas de qualidade, internacionais, inclusive músicas gospel, excelentes grupos e nacionais também. Aqui mesmo temos duas igrejas de muita influência na música gospel no Brasil. Então, assim, Lagoinho, Apacentar. E o que acontece? Eu vejo hoje que não é necessário. Agora, claro que a gente não tem que mistificar tudo, porque tem boas músicas seculares que, na verdade, as letras... A música é ruim. Não influenciam em nada espiritualmente. Agora, tem músicas que influenciam. Porque a gente tem um estigma também que é meio perigoso. Às vezes, a música é gospel, a música é evangélica, desde que é evangélica, é espiritual. E, às vezes, o sujeito que fez a música, compôs a música, é um promíscuo. Ele tem uma vida dupla, ele só usa o mercado gospel, ele não vive o que ele canta, e assim por diante. Às vezes, eu já vi cantores evangélicos, já sei de casos, que eles gravam músicas, as pessoas até choram, porque são músicas evangélicas, e o sujeito bebe lá depois do culto, o sujeito se embriaga, o sujeito tem amante. E, às vezes, tem pessoas que gravam músicas seculares com boas letras, que falam de amor, que falam de romance, que falam de natureza, não comprometem nada. Então, desde que você seja seletivo, e você consiga saber aquilo que te... Primeiro, a Bíblia é muito clara, fugir da aparência do mal. Então, não é fugir nem do mal, é da aparência. Entendi. Ou seja, se o pessoal fala, até vai onde vai ter o limite, pastor. Eu falo assim, o meu limite hoje não vai até onde me prejudica somente, é até onde eu posso prejudicar o outro. Jesus chegou a ser radical. Se o teu olho faz o outro tropeçar, arranca o olho, o braço. Então, chega ao ponto de mutilar um membro do teu corpo, se você levar alguém a uma influência negativa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou rodeado por uma nuvem de testemunhas, já foi citado pelo pastor, acho que foi por você também, somos cartas vivas. Agostinho já falou, olha, prego o evangelho, se precisar, fale. Ou seja, eu prego com a minha vida. A minha vida, o meu testemunho tem que falar mais forte. O meu maior sermão não pode ser o de domingo à noite. O que eu prego na igreja ou nos cultos durante a semana. O meu maior sermão tem que ser a minha vida. O meu dia a dia. Isso que precisa ser. Eu, por exemplo, quando eu morei no exterior, no curso de idioma, não dava para estudar música evangélica. Não dava para estudar música gospel. Eu estudava e ouvia até a música do capeta, porque eu precisava entender a linguagem dele lá para aprender. O que vai é do indivíduo, do que ele pensa, do que ele está ouvindo aquela música, está produzindo o que nele. Ele tem que ter esse equilíbrio. Você já entende que tem aquela influência que o cara nem percebe? Tem gente que fala isso. É, é imperceptível e muda um pouco o comportamento, o esfria. Eu tenho dificuldade de entender, mas é aquilo. Às vezes varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ouvem e são, de alguma maneira, influenciadas. Tem um vídeo engraçado até, antiquérrimo na internet, de uma mulher que fazia um monólogo fumando um cigarro de maconha. E ela ia falando o seguinte, não, eu fumo maconha, mas isso não me influencia. Isso, eu não sou viciado de maconha. Por exemplo, eu fumo há 28 anos e nunca me... E nunca me viciei. Entende? Aquela pessoa que está viciada e acha que... E pensa que não está. Vocês entendem que a música pode ter esse poder? Ela tem influência. Pode digitar o que fala, como se veste, como se comporta. Tanto que hoje a mídia secular e a própria mobilização, massificação de jovens, a música é usada para isso. A música é altamente evidente. A música, vídeo de rock em Rio, vídeo de outro... A música é uma massa, é um recurso de massa, de manobra mesmo. Tanto que, para mim, tem até uma diferença. Quando o pastor usa para fins acadêmicos, quando ele usa para o dia a dia e para conviver com a vida dele direto. Daqui a pouco, o ouvido dele vai ficar acostumado a ouvir, de repente, uma música secular e aquilo, de repente, ele já nem tem mais uma sensibilidade às coisas espirituais. Se a gente acredita que a música é usada para adoração, se a gente acredita que a música é usada para glorificar Deus... Tem espiritualidade dela e culto dentro dela? Se a Bíblia diz que o louvor liberta e Deus habita no meio dos louvores, agora, claro que a gente tem que separar também o que é uma música sacra, uma música para adoração e uma música, às vezes, que faz bem a minha alma. A música é popular, claro. A música é tão poderosa, eu estava estudando sobre as drogas, as drogas modernas. E alguns cientistas do crime, os caras que estudam essa área para trazer novas drogas, novas coisas para o mercado, estavam dizendo o seguinte, que a droga... Novas coisas para o mercado, é lá. Novos produtos, é lá. A droga, ela produz no indivíduo um som na mente dele. Ele fumou, lá dentro dele, ele está ouvindo uma música, ele está ali dançando, viajando. Tem um cara, depois do intervalo, vou perguntar para ele se é verdade isso. E é tanto que, é tão forte isso que eles desenvolveram essas músicas eletrônicas, as músicas de festa rave. Só com aqueles sonhos, aqueles sonhos violentos, o camarada pode... Tem alguma interação com a droga, é isso? Tem a ver. Elas representam drogas. Não só as cores também. O indivíduo que está drogado, ele vê cores. Então, tem algum tipo de manipulação de cores que induz ele. Ele pode tirar roupa, ele pode fazer sexo explícito, ele pode fazer... Fala para a cor que eu falo que essa cor é pecado. Não usa mais essa cor que a gente quer pecado. Essas são as misturas. Na verdade, pastor, a música hoje, ela tem um papel fundamental no comportamento dessa geração. Se você olhar, você vê que a música, ela desenvolve comportamentos em alguns lugares que são propícios para isso. Que temos aí o funk. Ela dita o estilo, até do indivíduo. Exatamente. O comportamento, como você vai se comportar, como você vai se vestir. O teu estilo musical, as músicas que você gosta, ela desenvolve também a tua roupa. Você pode reparar que as pessoas são divididas assim. Fulano é funkeiro, olha como ele se veste. Hip-hop. Exatamente. São dedicados pelo estilo musical, a verdade. Exatamente. Hip-hop, o pessoal de rave, eles têm um estilo de roupa. Determinam um estilo. Aquele é a música pentecostal do pandeiro. Não é muito diferente para ser formalizada. Aquele é do pandeiro, aquele ali é do pandeiro, aquele irmão ali. Exatamente. Então, eu acredito que a música tem uma influência muito grande na vida do indivíduo, sim. A colocação feita pelo pastor Javes, embora eu nunca me aprofundei em querer entender isso. Ele falou, André, se a música serve para louvar a Deus, se ele tem um benefício por esse lado de espiritualidade e Deus habita nos louvores. Claro que não é necessariamente louvores como música, como um todo. Mas se a música é feita para exaltar e é um meio de culto a Deus, podemos entender que ela pode ter outro tipo de influência para outros fins, né? Porque eu creio que a origem da música, exato. Eu creio que a origem da música, ela foi originada nos céus, originada por Deus para fins de adoração. Olha a Lúcia. Quem era o regente desses anos? Lúcia, entende? Quem era o regente? Quem já botou o perdinho lá, pelo menos alguma vez, como eu não nasci em berço evangélico. Mas já botou o pezinho lá no centro de Macumbo, você vê que antes de invocar os espíritas, começa a cantar. Você traduz a palavra música? E a gente, para adorar a Deus, começa o culto com louvor, com adoração. Música é a arte de expressar os sentimentos da alma pelos sonhos. Olha o conceito. Esse é o conceito de música. Filosofou, pastor. Por aí. Caramba. Então, onde tem sentimento, tanto que vai, tanto que vem. Agora, André, é só um registro que você colocou no primeiro bloco, que não tem muito a ver com o assunto, mas preciso falar. Você não tem nenhuma aparência de índio, viu? Você falou que veio para aqui um índio que veio para o Rio. Você não, ele é americano. Ele é americano. Ele é americano. Ele é americano. Você é todo americano. Eu não registrei isso no primeiro bloco, precisava registrar isso. É influência da IPB, carioca. Não, mas você é americano, puro americano. E a proposta, você falou do Rio de Janeiro, da influência ao corpo, você está malhando. É. Você está malhando. Boa influência. Você está malhando. É influência positiva. Deixa para o rápido break. Eu quero voltar e começar a falar um pouco sobre isso também. Que influência a igreja e pessoas da igreja? Eu sei que às vezes pode parecer que a gente está falando muito de aparência e isso pode parecer algo que... André, a gente já avançou esse debate, é um debate antigo. Mas deixa eu voltar para esse debate de novo. Claro que a gente fala que a roupa que a gente usa não dita a nossa santidade, mas a nossa santidade dita a roupa que a gente usa. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre a influência do vestimento. Como nós estamos sendo influenciados dentro da igreja, na nossa vida cristã, da maneira que a gente se veste. Porque a gente... Beleza, a moda está indo para esse lado. Devemos nos adaptar a tudo que a moda é dita. E se tem uma coisa que influencia a gente, é moda, é fashion, é esse mundo. Como é que a gente deve lidar? Temos duas pastoras jovens que podem também falar muito bem sobre isso. Quais cuidados devemos ter para não sermos influenciados? E daqui a pouco, a gente entender que tudo é permitido dentro da igreja. Tem umas coisas meio maluquinhas aqui, meio complicadas, e eu vou dizer no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta em um debate falando sobre a influência do mundo na igreja, das coisas e como elas entram dentro da igreja, como isso nos influencia. E que mensagem isso passa? A gente pensa que não, mas a gente falou de nuvem de testemunhas hoje. Mesmo quando nós temos amigos que não são cristãos, eles são sentinelas. Quantas vezes eu estive em locais impróprios, falei coisas impróprias e fui repreendido por amigos meus que falaram, ué, mas tu não era crente. Acho bonito isso quando o teu amigo ímpar, ele dá uma de Espírito Santo ali, né? Você, vem aqui, mas tu não é da igreja, tu não é filho de pastor? Meu Deus, quando era filho de pastor aí que doía mesmo. Mas deixa eu voltar para um debate que a gente pensa que é ultrapassado, mas eu acho que às vezes não é, ele sempre volta. A questão do vestuário, da vestimenta. Somos ou não influenciados pela moda? Até que ponto vocês entendem que devemos conhecer os aspectos do corpo e como isso passa uma mensagem, como devemos ser influenciados pela nossa santidade, através do Espírito Santo, na vestimenta? Você está em um local no Rio de Janeiro, Niterói, muito praiano, e eu sei que às vezes a gente tem que entender as questões geográficas e a gente tem que dar flexibilidade para isso. Conforme eu falei no primeiro bloco, quando eu mudei do Amazonas para o Rio de Janeiro, passei por Belém, no Pará e vim para o Rio de Janeiro, principalmente na Barra da Tijuca, nessa área, que também a questão às vezes também financeira, ela também influencia nisso, me assustou. De primeiro modo, eu falei, caramba, as pessoas vêm vestir porque eu sou de igreja, de assembleia, meu irmão domingo é saião, para sentar no público tem que ter saia, graças a Deus, Deus está libertando de pouquinho em pouquinho algumas coisas assim, mas eu entendo também a doutrina e a tradição da igreja, respeito muito isso. Mas como é que vocês entendem a questão do vestuário, como somos influenciados, a igreja deve influenciar e que mensagem isso deve passar para as pessoas? Então, André, a moda vem e vai, tem ciclos, assim como a vida, então ela influencia muito a nossa forma de comunicar, toda vem pelo nosso vestimento. Então, a gente não pode dizer assim, ah, eu sou cristão, mas eu me visto de uma forma que não condiz com o que eu professo, com a fé que eu professo. Então, a forma de a gente se vestir, ela comunica antes das nossas palavras, ela chega primeiro. Então, é importante, não tem como a gente, antigamente, a gente não dava importância a isso achando que era uma vaidade, mas hoje a gente, eu acho que chegou nesse equilíbrio, está chegando cada dia mais, de entender que a gente se comunica também na forma que a gente veste e a gente tem que estar antenado com isso, com a moda. Mas a questão é de isso não virar, tipo, o culto ao corpo, né, a você se mostrar que existe muito isso entre as mulheres, né, uma questão mal resolvida e a mulher querer mostrar mais do seu corpo para ela ser valorizada. Meu Deus, dá a cajadada aí, pastor. Não, porque isso aí é uma questão, e ela colocou muito bem, denuncia, ela comunica, né, como nós nos vestimos, se comunica. Se a gente entende que a gente tem uma fé ou quer comunicar a Cristo, claro que a gente tem que entender os ambientes diferentes, tem ambientes que é comum, é normal para todos se vestirem da mesma maneira. Então, não é bem ali, mas tem aquela também do fiz-me fraco para ganhar os fracos, né, a moça fala isso, quem é o fraco que quer ganhar daqueles meninos ali? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, Nini? Você entende também da maneira que se veste, isso denuncia muito, e somos hoje muito influenciados por isso. Eu acredito que a igreja, na verdade, quando eu falo de igreja, eu falo do corpo de Cristo, a gente precisa tomar muito cuidado com a interferência do mundo dentro da igreja. Eu costumo dizer que, o que a Bíblia fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, existem vestimentas, roupas que eu não devo usar em ocasião nenhuma, porque a ideia que eu quero passar, a imagem que eu quero passar antes de chegar, é que vai dizer aquilo que eu sou, muitas das vezes. E hoje, a maior dificuldade que nós temos hoje, eu falo, eu estou numa congregação, numa comunidade em Nova Iguaçu, e essa coisa regional, ela é muito séria, né? Porque, por exemplo, eu não vou para o culto da minha igreja de calça jeans, é uma questão cultural, é da minha igreja. A calça jeans para você é pecado, pastoraline? Não, mas eu respeito o protocolo do lugar. Perfeito. Eu respeito as pessoas que estão ali. Então, assim, mas eu vejo hoje que as pessoas não têm muito bom senso para estar na igreja. Nós estamos falando ali de um culto religioso diferente de eu ir para a praia, diferente de eu estar numa viagem, diferente de outras ocasiões. E, às vezes, eu não tenho bom senso para me vestir ali. Às vezes, as pessoas olham para mim e querem ver, de fato, a diferença do que eu visto, de como eu me comporto, e, muitas das vezes, a gente não toma cuidado e acaba não fazendo a diferença por onde a gente vai. E a moda hoje, ela é uma facilitadora para que nós possamos nos vestir bem e de forma decente. Não adianta dizer, ah, eu não tenho opção. Tem muito pelo contrário. Você pode ser moderno sem ser vulgar. Exatamente. Existem muitas opções de você se vestir bem. Existe muito bom gosto. Existe muita coisa que você pode fazer e não macular o seu testemunho, não deixar que o mundo te influencie e seguir com a sua... Não sei se o senhor vai entender, as mulheres vão entender isso melhor, mas a minha mulher gosta também, cristã, é indecente e tudo, mas ela veio com a crise do crópede, que ela acha lindo o crópede. Não sei se você sabe o que é isso. Ah, eu acho lindo, mas não posso. É uma camisa que acaba aqui em cima, é uma saia que começa... Não, na verdade, vem a saia aqui e o crópede só aparece só um pouquinho. Só aparece um pouquinho e tudo. Eu falei, bota uma camisa por baixo, minha filha, vai crópede, eu disse crópede, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente pensa que não, mas principalmente para as mulheres é algo que fala muito alto a moda e como você anda. A gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, a moda é tendenciosa, principalmente no Rio de Janeiro, já que a gente está falando, a poder ter esse culto ao corpo, como você falou, não é isso? Porque eu já vi umas situações dentro de igreja, gente, que me assustou de, por exemplo, não sou contra tatuagem, pelo contrário, acho até bonito. Só que, quando alguém faz uma tatuagem, é normal que ela goste de mostrar. Então, já denuncia. Se uma moça faz uma tatuagem logo aqui acima do bumbum, eu já vi situações de botar cruz e dizeres bíblicos ali. E aí, vai para a igreja para mostrar para evangelizar o irmão que está sentado atrás. Exatamente. Eu quero entender isso. Sabe, a gente tem que ter bom senso. E, às vezes, eu me pergunto, falo, e quem sou eu para julgar espiritualidade de pessoas de santidade? Eu falo, gente, será que o Espírito Santo, às vezes, fala? Verdade. Será que a gente não se deixou esfriar? Às vezes, tem até o Espírito Santo, mas a gente se esfriou para ouvir a voz dele? Porque isso não pode. Não sei. Acho que o pastor da queda vai falar. A gente tem um olhar de, lá na igreja, na Lagoinha, é muito comum as pessoas irem e se vestirem da forma que elas estavam acostumadas. E elas chegam lá e não têm olhares de julgamento, nem a gente confronta elas, no princípio, porque era a referência que elas tinham no mundo. Então, elas não vão entender. Ah, você bota um saião. E, antigamente, tinha muito isso. Era o estereótipo que ditava. Na verdade, você tinha uma conduta totalmente contrária do que você vestia. Mas, se você colocava um coque, um saião, você estava na santidade. E saía dali, você pecava para caramba. E onde estava o seu coração? Onde está o nosso coração, né? Então, na verdade, é uma mudança de comportamento que vai acontecendo com as meninas lá da igreja, conforme elas vão sendo tocadas pelo Espírito Santo mesmo. É isso aí. E elas vão vendo até o momento que elas mesmas vão se olhar no espelho e falar, não, eu não preciso disso. Eu não preciso... Não preciso ser tão vulgar. Não estou em promoção, né? Eu não preciso me expor dessa verdade, né? Porque, na verdade, André... E acho que o Espírito Santo ajuda nisso mesmo. A gente tem que entender pessoas que estão no processo. Isso aí, eu concordo plenamente. Mas, assim, por exemplo, eu já fui em vários cerimônias ou locais que eu entrei e eu falei... Por exemplo, caramba, eu estou de terno, está todo mundo de calça jeans. Eu me sentia mal. Às vezes, de terno está mal arrumado. E eu vou ler, não é uma questão de Espírito Santo também, às vezes. É uma questão daquilo que você falou, de protocolo. Se uma pessoa vai na igreja, ela vê como as pessoas estão vestidas. Sim, claro. Caramba, eu gosto daqui, vou vir aqui de novo. Sim, sim. Mas, poxa, eu não me senti muito bem e tudo. E, claro, a gente tem que ter muita sabedoria nesse acompanhamento. Porque, aquilo, a gente está chamando gente para vir e para continuar vindo. Ah, vem com roupa. Tem que ter igreja do lençol, tu sabe, né? Ele chega com o lençolzinho. A irmã vai senta e já vai o lençol nela, coitada. Ela fica até com medo de usar isso. Nós, lá na Vinde Amados Meus, André, nós, assim, arrastamos muitos jogos. Tem lençol lá, o lençolzinho? Não, lençol não. Não tem lençol, não. Mas o que acontece? Por exemplo, mas nem vou falar no caso da Vinde Amados Meus. Vamos usar duas igrejas aqui que, culturalmente, são igrejas que influenciam bem contemporâneas, que nós mesmo, nós somos uma igreja que vai fazer 14 anos agora em outubro, nós nos influenciamos muito em apacentar, muito na Lagoinha também. E, claro, sem perder a tradição. Mas é muito bom você ver, por exemplo, está aqui, o exemplo de duas igrejas que, não estou falando do pastor, não, porque não seja, né? Mas estou falando de igrejas que eu conheço e acompanho muitos congressos em Belo Horizonte, ali mesmo em... Então, o que acontece em Nova Iguaçu? São igrejas que a gente vê, são igrejas modernas, são igrejas atualizadas, são igrejas contemporâneas. E, no entanto, você vê, está aqui, duas pastoras falando de uma maneira bem tradicional, bem firme, mas entendendo o processo de mudança que é necessário, respeitando, porque, às vezes, em nome de uma santidade, a gente tem jogado muitas pessoas no mundo, tem se colocado dentro de uma bolha e, se a gente estiver dentro de uma bolha, a gente não vai ganhar ninguém para Jesus. O que adianta a gente ser tão luz e essa luz, Jesus falou, esconde ela, né? A gente tem que aparecer, realmente. E eu digo o seguinte, André, a questão, a pastora Aline falou até, se não me engano, no primeiro bloco, de um relacionamento que ela tinha com o pessoal da faculdade e sabia estabelecer limites. E a mesma coisa, você pode usar a influência que algumas coisas culturais, algumas coisas do mundo, e você pode ser uma cara atualizado, vamos usar o nome do programa, antenado. Fazer uma mídia aqui para o programa do André. Nós podemos ser antenados e, no entanto, não esquecemos da cruz, não esquecemos dos rudimentos básicos do evangélico, podemos mudar os métodos sem negociar princípios. Isso é fato. Por exemplo, tem problema a pessoa usar Facebook? Nenhum ser atualizado, como nós usamos hoje o Facebook a favor da igreja, exato. Aí vai entrar num outro ponto. Agora, a questão, agora, tem necessidade, combina com alguém que nasceu de novo, ser vulgar no Facebook? Mostrar beijos de língua dentais, mostrar exposição pública, biquinhos. Mostrar foto de biquíni. Outro dia, eu falei... Não, quando eu falo biquíni, tem umas saias longas, umas irmãs de saia que tem até aqui, mas mesmo as fotos, a saia... Mas, André, eu estou falando até do biquinho. Não sei o quê. Outro dia, eu falei para os jovens da nossa igreja, eu falei, tira da tua cabeça aquelas fotos de bico, que faz o biquinho, para tirar foto, tira da tua cabeça que aquilo é bonito, não é bonito. E quando vem de cima, para mostrar um pouco do... É tão ridículo, é tão vulgar, mas entrou uma coisa na cabeça deles que é automática, a gente fica observando, às vezes, nas festas, o pessoal vai fazer um selfie já junto, todo mundo faz o bico na hora. Eu falei assim, gente... É automática, até eu já fiz o biquinho. Que coisa horrorosa, gente. De vez em quando... Alguém convenceu... Sendo assim, pastor Amadeus. Alguém nos convenceu que fica bonito, mas não fica, fica feio. Eu não posso falar muito desse bico, não. Você fez biquinho mesmo, pastor Amadeus? Fiz, fiz biquinho. E de vez em quando eu faço biquinho, pastor. Então, vamos para o rápido intervalo, que eu vou fazer uma oração forte aqui. Vamos para o rápido intervalo? Eu vou querer falar sobre duas coisas interessantes. Aqui tem uma pessoa que fez a seguinte pergunta. André, o meu pastor me desaconselhou a abrir ou fazer um negócio empresarial com outro sócio porque ele não era cristão. Dizia que era uma má influência. O que você acha de má influência, eu julgo desigual, na questão empresarial? Caramba, duro isso, né? Isso vai ser um outro programa também, né? Vamos para o rápido break. Será que devemos ser tão extremos assim? Existe uma influência tão grande assim em sociedades empresariais? A gente vai para o rápido break. Não sai daí, o antenados volta já, já. Último bloco do antenados. Nós estamos falando sobre a influência das coisas dentro da igreja. Uma pessoa mandou uma pergunta. Olha, André, o meu pastor me desaconselhou a abrir um negócio porque o meu sócio não era cristão. Vocês acham que devemos ser tão carolas assim, pastor Amadeu? Você acha que, às vezes, isso é radical demais? Não, não é cristão. Não pode nem ter relacionamento empresarial com essa pessoa, fazer sociedade. Eu sou meio filósofo nessa questão. O seguinte, eu acho que a religião, ela mata, ela pouda, ela rouba muitas coisas boas que é do ser humano, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque eu tenho um sócio que não é cristão que ele não é uma pessoa de caráter. Perfeito. Tem cara que não é cristão, nunca foi igreja, não adutera, não traz esposa, não é cubiçoso, compra, paga. Extremamente honesto. Então, eu não posso associar vida espiritual, eu também não tenho o poder de avaliar o porquê que esse pastor deu esse conselho concernente àquele indivíduo. Quais informações privilegiadas que ele tinha para liberar um conselho. O pastor é um cara de uma formação. Talvez ele conhecia o rapaz com quem ele estava querendo fazer e ele desaconselhou. E a pergunta, ela veio assim, meio sem tanta informação. Então, eu acho que o indivíduo tem que desassociar, ele tem que ter equilíbrio, né? Foi muito falado aqui de equilíbrio para saber, né? Independente da religião, se o cara é espírita, budista, mas pode ser um homem de caráter, pode ser um bom profissional, um bom advogado. Por que eu não vou ter uma sociedade com um camarada desse por conta da religião dele? Eu quero saber se ele é profissional. Então, olha, eu sou policial, cristão. Meu parceiro hoje vai comigo na viatura, não quero ele comigo porque ele é espírita. Nada a ver uma coisa... Tem que ter equilíbrio e tirar essas discrepâncias das questões. E avaliar com sabedoria, com entendimento. Eu tenho uma outra visão nesse sentido, né? Feliz do que tem um sócio cristão. Honesto, sincero. Mas eu também conheço muitos camaradas, sócios cristãos, que não era trigo, era joia. Sim, sim. Me permita discordar, né? Sim, da vontade. Com todo o respeito, né? Mas o que acontece? Eu vejo que aí não é uma questão até... É diferente de você trabalhar com alguém, você não tem opção, você vai conviver com alguém até você vai tentar ganhar aquela pessoa. Agora, é diferente de você ter uma sociedade. Fazer a escolha. Sociedade é um pacto, sociedade é uma aliança. E aí não tem a ver, para mim, só com caráter, tem a ver com princípios espirituais. Esse é o meu entendimento muito pessoal, muito particular. Eu não faria e concordo com o conselho que o pastor deu. Por quê, André? Porque, por exemplo, claro, você vai ter cristãos, concordo com o pastor Amadeu, que não tem caráter, e isso não significa que por ele ser cristão, ele seria, cumpriria os pré-requisitos para ser meu sócio. Perfeito. Mas eu acho que é um pré-requisito ser cristão. E outros, claro, e outros... Para você seria um dos pré-requisitos. Sim, por quê? E aí, quando ele quiser, quando fosse fazer uma festa para os funcionários e ele quiser botar bebida alcoólica, porque ele professa outra festa, ele falou, eu tenho um direito, eu sou tão sócio quanto você. E quando ele quiser fazer um caixa dois, como é que vai ser a nossa briga? A Bíblia fala do jogo e diz igual. A questão do caráter. Não, mas ele professa com outro Deus, porque ele é... Mas ele professa com outro Deus, porque ele vai fazer caixa dois, né? Bebida não é. Bebida alcoólica não tem a ver com caráter. O caixa dois tem. O fumar da empresa não tem a ver com caráter. Que não tem a ver com caráter, que é permitido. Sim, sim, sim. Paga-se imposto pela bebida, paga-se imposto pelas drogas lícidas. Mas, por exemplo, eu, pelos meus princípios, eu não entraria bebida alcoólica e não entro no meu carro. Se alguém falasse para o... Um exemplo, até a gente da minha família, eu sei que você não fuma, mas posso acender o cigarro no teu carro? Não. Porque o que eu sou apenas mordomo, isso aqui pertence ao Senhor. Eu entendo que tudo que é meu pertence a Deus. Ah, eu sei que você não bebe, mas posso comprar uma cervejinha e trazer aqui para a tua casa? Eu falei, não, porque um dia eu entreguei essa casa a Deus. Concordo plenamente contigo. E se a minha empresa, como é que eu vou consagrar a minha empresa a Deus, aí ele vai falar assim, tudo bem, André, você tem a Jesus Cristo, mas semana que vem eu vou trazer meu pai de santo aqui para fazer umas oferendas aqui. E eu não vou poder fazer nada, porque eu sou sócio, ele tem tanto direito como eu. Então, para mim, aí entra na questão de princípios espirituais, não religiosos, não de caráter. Ele pode ter excelente caráter, mas vai ser um confronto no mundo espiritual, questão de dízimos, que a pastora falou, a fidelidade. Eu tenho empresários na nossa igreja que entregam dízimos de suas empresas, não só de seus ganhos e de suas empresas. Como eu pensaria assim? Claro que é uma experiência particular deles e Deus tem prosperado. Inclusive, agora vão ser fornecedores da Olimpíada. Então, assim, por um milagre, onde está lá em Nova Iguaçu, de repente eles entram e hoje estão indicados para serem fornecedores para a Olimpíada. E eles vêm há anos entregando dízimos da empresa. Agora, e se eles tivessem um sócio? E aí eu entro a questão do julgo desigual, que normalmente a gente tem a tendência de levar só para um julgo desigual a questão de relacionamento. Será que eu ter um sócio também não seria julgo desigual, um sócio que não professa a minha mesma fé? Não sei. Eu respeito as diferenças, mas eu não teria. A minha fala foi só nessa questão de não fazer disso uma regra, enclausular o indivíduo dentro dessa regra. Aí foge a possibilidade dele pensar, dele raciocinar, dele escolher. E o ser humano é livre. Ele é o ser inteligente. Eu já vejo como uma regra, não que a pessoa não tenha caráter, mas eu já vejo como uma regra para a minha vida, e dou conselho sim à pessoa, fala assim, olha, você vai ver uma pessoa que tenha caráter, mas de preferência que professa a mesma fé. Porque, por exemplo, e se a pessoa, eu vou receber um cliente, ele acha que não tem problema nenhum, acha que até deveria oferecer uma cervejinha para o cliente. Se eu tenho uma empresa, ou eu tenho ela toda entregue ao Senhor, porque mais ou menos não dá. No reino de Deus não existe morno, morno Deus está a ponto de vomitar, ou é quente ou é frio. Não existe purgatório, é igreja romana, no evangelho nosso não tem purgatório, é céu é inferno. Então eu penso o seguinte, ou você está bem ou você não está. Então a empresa não pode estar mais ou menos oferecida e consagrada a Jesus. Isso tem três minutos, eu não sei se vai dar muito tempo da gente debater isso, mas talvez isso aqui dá um programa inteiro. E eu deixei por último, não sei porquê, para mim seja o maior perigo, a maior influência mais complicada que eu acho que hoje a igreja evangélica sofre. Dentro do seu crescimento e dos prospectos do futuro, do crescimento de ser 30, 40, 50% dos evangélicos do Brasil, a gente entende que muitas pessoas, nos tempos de hoje, que estão aceitando a Jesus, entrando em nossas igrejas, professando a nossa fé e as nossas práticas em igrejas, são provenientes de práticas de outra fé. Muitos eram, ah, não ia para a igreja e aceitar Jesus. Agora muitas pessoas que eram conoblicistas, espíritas e por aí vai, estão aceitando a Jesus e sentando em nossos bancos. Que tipo de influência vocês entendem, complicadas, que isso pode ter para dentro da igreja, de credo, de prática, de sincretismo? Quer ver aqui uma coisa? Aqui até uma coisa que foi além. Um rapaz estava ouvindo rádio, uma rádio evangélica, e um locutor estava na rádio, talvez o locutor não seja tão crente mesmo, não. Mas ele falou, qual o seu nome, querido? O cara falou, ah, meu nome é João. Qual o seu signo? Numa rádio evangélica. Então, tendo essas coisas. Vocês entendem que a entrada de pessoas, pastor Aline, pastor Aline, de outra fé dentro das igrejas evangélicas, a gente tem que estar bastante blindado, bastante com uma visão muito certa de onde a gente está indo, para não receber influências de pessoas que têm outra prática, que vai querer, e isso é natural do homem. Ah, eu fazia isso na outra igreja, deixa eu fazer aqui dentro. Você une as práticas. É assim que aconteceu com a igreja romana, que foi entrando o cristianismo, a conversão entre aspas de Constantino. Vocês acham que isso é muito perigoso, começar a receber pessoas que eram praticantes mesmo de outra fé, como você lidar com isso? Não é uma pessoa que não sabe nada de igreja ou de fé, ela conhece outra e praticava outras fés. Se você conhece um pouco isso e lideu com isso, é um pouco diferente e mais complicado e sensível de lidar? É, é um ponto sensível, só que quando a gente tem a questão da visão alinhada, dentro da palavra de Deus e o que ele tem para nós, então a gente oferece esse evangelho, mostrando Jesus, mostrando os caminhos. Então, acho que há todas as outras práticas, outros questionamentos que vão vir, vão surgir questionamentos dessa pessoa pelas práticas que elas tinham na outra igreja, na religião, mas isso não vai fazer com que elas não se renovem, né? Que sejam, tem que ter a mente renovada para que o Espírito Santo possa conduzir. Gente, eu queria debater mais sobre isso. Isso, dá um programa, eu vou fazer um programa só sobre isso. Na verdade, já fizemos no passado e a gente volta, mas já acabou o tempo, a gente está terminando, as letrizes estão subindo. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no Atenados. Foi um bate-papo sensacional e grandes revelações, meu pastor Amadeu. Obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e até o próximo Atenados na Geral. Tchau, tchau. E quando eu vejo o dia já chegou E já vai alta a madrugada Hoje eu te peço, Pai Eu tenho tanto pra te falar